E aí pessoal, tudo jóia? Hoje vamos falar sobre módulo. O que vem a ser módulo? Módulo é o valor absoluto de um número. Ele implica apenas uma quantidade. Por exemplo, se você tem 5 reais e um amigo seu deve 5 reais. A quantidade é 5. Não importa se positivo ou negativo, o número é 5. E logicamente, se apenas quantificarmos, nós teremos um resultado positivo. Por isso, o módulo sempre vai resultar num número positivo. Veja a representação. O módulo é representado por duas barras paralelas. Dentro delas, colocamos o número menos 3. O módulo de menos 3 é igual a 3. Notem que nós trocamos o sinal. Logo abaixo, temos o módulo de 3, que é o próprio 3. Módulo de menos 5, 5. E módulo de 0, 0. Quando nós calculamos o módulo de menos 3, nós tivemos que trocar o sinal do menos 3. Então, nós multiplicamos por menos 1. Por isso, poderíamos dizer que o módulo de menos 3 é menos 1, que multiplica menos 3. No produto menos com menos, mais 3. E podemos omitir o sinal de mais, ficamos apenas com 3. Nem sempre quem está dentro do módulo é um número. Às vezes, nós temos uma variável dentro do módulo. Vejam como que fica. Módulo de x é igual a mais ou menos x. Como assim? O x, como eu disse, é uma variável. Ele pode ser positivo ou negativo. Primeiro, eu estou supondo que x é maior ou igual a zero. x já é um número positivo ou nulo. O módulo de x vai ser o próprio x. Não precisamos trocar o sinal. E a seguir, estou supondo que x é menor ou igual a zero. É negativo ou nulo. Sendo negativo, nós temos que trocar o sinal dele. Lembra como nós fizemos com o menos 3? Menos com menos, mais. Então, ficaremos com menos o valor de x, que você lembra que é negativo. E, logicamente, se for nulo, zero, módulo de zero, poderíamos escrever menos zero, que é zero. Podemos também, dentro do módulo, ter uma equação, uma expressão dentro do módulo. Vejam a expressão. Se x é maior ou igual a 2, então o módulo de x menos 2 é o próprio x menos 2. Por que isso acontece? x, eu estou supondo que é maior do que 2. Por exemplo, 3, 4, 5. E se você pega um número maior do que 2 e retira 2, o resultado é positivo. Sendo positivo o resultado, nós não trocamos o sinal. Por isso, o módulo é o próprio x menos 2. Mas, olha só, se x for menor ou igual a 2, você pega o x que é menor do que 2 e retira o número 2 dele. Como o x é menor do que 2, ao retirar 2, o resultado ficará negativo. Sendo negativo, temos que trocar o sinal. Basta pegar o x menos 2 e colocar o sinal de menos na frente. Aplicando distributiva, menos com o mais do x, menos, menos x. E menos com o menos do 2, menos com menos mais, mais 2. Vamos ver dois exemplos para você fixar melhor. Veja o primeiro exemplo. Para x igual a 3, calcule o valor de. Nós temos uma expressão. Para resolver, basta substituir a letra x pelo número 3, que é o valor. Ficamos com 3 menos 5, mais 3 mais 2, menos 3 menos 1. 3 menos 5 é menos 2, é igual a menos 2. 3 mais 2 é igual a 5 e 3 menos 1, 2. Temos o módulo dos resultados, o módulo de menos 2, mais o módulo de 5, menos o módulo de 2. Sabemos que o módulo de menos 2 é igual a 2. O módulo de 5 é 5. Entre esses dois resultados, tínhamos um sinal de mais, ficamos com 2 mais 5. E nós sabemos, lá no último módulo, que o módulo de 2 é o próprio 2. Porém, reparem que do lado de fora desse último módulo, nós temos o sinal de menos. O resultado, menos 2. Fazendo a conta, 2 menos 2, 0. Resultado, 5. Vamos ver agora um exemplo de uma equação modular. Veja esse exemplo. Resolva em R a equação. Módulo de x menos 5 é igual a 7. Primeiro, nós temos que saber qual é o número que vai fazer com que esse módulo tenha ou não que trocar de sinal. Para isso, basta pegarmos os números que estão dentro do módulo, x menos 5, e igualar a 0. Fazendo x menos 5 igual a 0, obtemos x igual a 5. 5 é a raiz deste módulo. Pensando no eixo x, marcamos o número 5. Fora o número 5, nós podemos pegar duas regiões. Uma, antes do número 5. Então, podemos supor que o x é menor do que 5. Outra, depois do número 5. Então, estaremos supondo que x é maior do que 5. Primeiro, vamos supor que o x é menor ou igual a 5. Notem que eu coloquei menor ou igual, porque se x for 5, 5 menos 5 dará 0. E você viu que o módulo é 0 ou menos 0, que resulta em 0. Então, supondo que x é menor do que 5. Quando eu pego x e retiro o número 5, x é menor do que 5, o resultado é negativo. Temos que trocar o sinal. Por isso, o módulo de x menos 5, quando x é menor ou igual a 5, é menos x menos 5, que continua sendo igual a 7. Aplicando a distributiva com o sinal de menos, menos com mais do x, menos x, menos com menos do 5, mais 5, menos x mais 5, igual a 7. Subtraindo o 5 dos dois lados da expressão, à esquerda, 5 menos 5 é 0. Sobra apenas o menos x. E à direita, eu até marquei lá, 7 menos 5, que resulta em 2. Menos x igual a 2. Tem uma regrinha para quando o coeficiente de x é negativo. Basta você multiplicar a equação por menos 1. Menos 1 que multiplica menos x, x. E menos 1 que multiplica 2, menos 2. Você lembra que nesta primeira parte, eu estou supondo que x é menor ou igual a 5. O resultado encontrado foi menos 2. Menos 2 é realmente menor do que 5. Por isso, esta resposta é válida. Agora, vamos resolver do outro lado. Vamos supor que x é maior ou igual a 5. Você pega um número maior do que 5 e retira 5, o resultado é positivo. Então, como o número que está dentro do módulo é positivo para x maior do que 5, não precisamos trocar o sinal. O módulo de x menos 5 é o próprio x menos 5. Continua igual a 7. somando 5 dos dois lados. A esquerda, menos 5 mais 5, 0. Sobra apenas o x. E a direita, 7 mais 5, que é igual a 12. 12, notem que é maior do que 5, como foi proposto na segunda hipótese. Então, 12 também é 0. E o conjunto verdade desta equação é menos 2 e 12. Você deve lembrar também que qualquer número real, quando elevado ao quadrado, fica positivo. E quando você tira a raiz quadrada de um número positivo, o resultado só pode ser positivo. Veja este exemplo. Raiz quadrada de x ao quadrado. x pode ser positivo ou negativo. Quando elevado ao quadrado, com certeza é positivo. Quando você tira a raiz dele, o resultado tem que ser positivo. Então, o resultado está em módulo. Raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Vamos ver mais alguns exemplos? Veja estes exemplos. Raiz quadrada de 5 ao quadrado. Cancelando a raiz com o quadrado, obtemos módulo de 5, que é o próprio 5. Raiz quadrada de menos 5 elevado ao quadrado. Se você, logo de cara, cancelar a raiz com o quadrado, você obtém menos 5, que está errado. Porque menos 5 elevado ao quadrado vai ficar positivo. Então, quando você cancela a raiz com o quadrado, o resultado está em módulo. Veja só. Módulo de menos 5, que também é igual a 5. E se você colocasse uma expressão dentro da raiz, como, por exemplo, 7 menos x elevado ao quadrado. Ao cancelar a raiz com o quadrado, o resultado tem que ficar positivo. Fica também em módulo. Vamos fazer mais um exemplo com uma equação modular dentro de uma raiz. Veja este exemplo. Resolver em R a equação. Raiz quadrada de 3 menos x ao quadrado, igual a 4. Podemos cancelar a raiz com o quadrado. E você sabe que, cancelando a raiz com o quadrado, o resultado fica em módulo. Então, a raiz quadrada de 3 menos x ao quadrado é o módulo de 3 menos x. Ficamos com o módulo de 3 menos x igual a 4. O número que anula este módulo é o número 3. Podemos, então, pensar fora a posição 3, em duas posições. Antes do 3 ou depois do 3. Primeira possibilidade. Vamos supor que x é menor ou igual a 3. Notem que agora nós invertemos. Nós temos 3 menos x. Não é que nem nas outras equações. Nós vamos pegar o número 3, que é uma constante, e retirar dele o x. Se x for menor do que 3, quando eu retirar o x do número 3, o resultado será positivo. Não precisamos trocar o sinal. Portanto, o módulo é o próprio 3 menos x, igual a 4. Subtraímos 3 dos dois lados, obtendo menos x igual a 4 menos 3. Menos x igual a 1. Lembram? O coeficiente de x é negativo. Multiplicamos a equação por menos 1. Menos com menos do x, mais x. E menos com mais do resultado, mais 1. Resultado x igual a menos 1. Lembrando que x tinha que ser menor do que 3. Menos 1 é menor do que 3. Ele serve. Vamos agora pegar o outro lado. Vamos supor que x é maior ou igual a 3. Por exemplo, 4, 5, 6. Se você pega 3 e retira dele um número maior do que ele, o resultado fica negativo. Para tirar do módulo, trocamos o sinal. Ficamos com menos, entre parênteses, 3 menos x, igual a 4. Aplicando a distributiva, menos com mais, menos 3. E menos com menos, mais x. Continua igual a 4. Agora, nós somamos 3 dos dois lados. Ficamos com x igual a 4 mais 3. x igual a 7. Lembram que x tinha que ser maior ou igual a 3? 7 realmente é maior do que 3. Ele serve. Por isso, conjunto verdade, menos 1 e 7. Com isso, nós encerramos a nossa aula de módulo. Eu gostaria hoje de comentar com vocês um jeito legal de estudar. Primeiro, num ambiente muito bem iluminado e calmo. Para você estudar matemática, você deve primeiro dar uma rápida revisada na teoria. Lê a teoria com muita calma e muita atenção. Depois, começa pelos exercícios mais fáceis. Faz 1, 2, 3, 4, quantos você achar necessário. Quando você perceber que você está ficando caque, aí você pode se dedicar aos exercícios mais difíceis. Estude todos os dias. De preferência, quando você assiste uma aula num dia, você estuda aquela aula no mesmo dia. Sem mais, um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.